Não quero te falar do que importa pra mim Tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver Os dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim Mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco Quando eu vi já tava amando você Tão fácil e fiquei mal acostumado Com você aqui, sério, eu me senti Um jeito novo do teu lado Amo quando aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar o tempo junto, eu vou torcer O fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos de amor e de saudade Mesmo se for tarde, você sabe que eu adoro Eu tô na minha cama estava ali O que eu tô novio? Não posso ouvi falar comigo O que eu tô novio? O que eu tô novio? Eu tô na minha cama Eu tô no outro Eu tô no outro